Como vocês sabem, agora a gente tem essas meninas fazendo umas coisas, no mínimo, questionáveis pra viralizar na internet e terem alguma relevância Dois reais é um presente misterioso Quero dois reais Inclusive, isso deve até piorar, já que estão lançando curso de como chamar atenção por aí, pois é Bem-vindo ao curso Como Ser Uma Outmodel de Sucesso É disso que a gente vai falar hoje, mas especificamente sobre a Natália Valente Ela entrou em uma dessas brigas de blogueirinha, no mínimo, engraçadas E provavelmente a maioria aí conhece ela daquela época que eu fiz vídeo dela fazendo aquela tatuagem de rola nas costas E provavelmente foi tudo calculado pra aparecer por aí Inclusive, ela pegou a monetização do meu vídeo, olha que safada Eu queria relembrar umas coisas que ela faz pra tentar se manter relevante Por exemplo, teve um treco que eu não falei porque achei bem foda-se Onde ela levou o próprio pai no show da MC Pipoquinha Pra ele levar uma surra de bunda na cara no aniversário dele E isso enquanto a mãe dela assistia É uma família bem liberal, eu diria E, claro, tá tudo bem, acontece nas piores famílias, eu acho E aí, reclama quando criticam ela porque, né? Acho que essa não é a cena mais comum do mundo Ela, inclusive, já ameaçou de processo pessoas por criticarem ou apontarem coisas que ela fez Mas tanto faz também Olha outra coisa que ela fez, ela pintou o cachorro de azul, véi Olha lá, virou o cachorro feminista Tadinho do cachorro, que isso? Outra coisa que já criticaram ela foi ela dividindo o garfo com o cachorro A dama e o vagabundo, só que versão a blogueira e o cão feminista Inclusive a galera fala que pode dar problema pra ela, problema pro cachorro, sei lá Só sei que se gravar fazendo isso é claramente mais uma forma de tentar aparecer por aí, né? Dividir comida assim com o cachorro me lembrou daquele vídeo da Viih Tube cuspindo na boca do gato Como alimentar o seu gato enquanto ele dorme? Parte 2 Eu me recuso a fazer vocês verem isso Também teve a vez que a Natália Valente simplesmente chupou uma gelatina de urso da forma mais bizarra possível Aí quando criticaram ela, ela falou que não tinha nada de subjetivo e era só um ASMR totalmente normal WTF? Ela fala como se, na cabeça dela, o conteúdo dela não fosse mostrar coisas do dia a dia Mas sempre nos ângulos mais pervertidos possíveis Onde ela conseguiu fazer aquela proeza, véi A proeza que eu odeio Concordar com o Felipe Neto Memória da galera é memória curta, sacou? É isso, ela vai comer no prato do cachorro Vai sugar a gelatininha branca como se não soubesse o que tá fazendo E assim vai, velho Vai indo, vai indo E que se dane o que a galera que ali é vebunda Uma outra coisa que viralizou muito dela e talvez você tenha conhecido ela Aquela vez que ela levou um Macbook pro Starbucks Aí ficou fingindo que não sabia mexer Eu já fui logo fingir que eu tava mexendo no computador Porque eu não sei mexer nele ainda, mas um dia eu vou aprender E só deixando claro aqui, essa Natália não é bem flor que se cheire não, tá? Fora os memes, tem umas coisas bem pesadas aí envolvendo o caráter dela Tipo, mostrar zero empatia com uma amiga com problemas Eu não vou arranjar B.O. pra mim, o problema é dela se ela quer se matar Aquela... mano Ou ter sido extremamente tóxica com o ex-namorado Vocês sabem, aquele cara vendo o pai dela com a pipoquinha Ao ponto disso aqui Tirava não sei da onde Que eu tava atraindo ela Eu tinha vontade de... Me... Sempre Entendeu? Ela me agrediu De qualquer forma, eu tô aqui hoje pra falar da minha razão de levantar todos os dias Acompanhar a briga de blogueirinha Eeeh... Coisas extremamente importantes e relevantes na nossa vida E, no caso de hoje, é sobre o ganso que a Natália aqui adotou E tem gente falando que ela tá maltratando o bicho, pois é Então, bora ver aqui qual é que é desse ganso Olha aí, ela adotou o ganso e já temos uma coisa completamente normal, né? Ela dançando enquanto segura o bicho e... Véi... Ela pode dizer o que quiser, mas falar que tá dançando enquanto mostra a bu***ta desse ângulo E que não tem maldade aqui Foi 5 segundos de ganso e 10 segundos de bu***ta Não que seja um problema também, acho que esse vídeo aí deve ser padrão tiktok E eu até gosto desses bichos aí, principalmente se estiver recheado com maçã Mas vamos ver outro vídeo aqui de como ela cuida desse bicho Vou mostrar pra vocês como que eu cuido da Daisy todos os dias Quem não sabe, ela é um ganso resgatado pela minha família Legal que nem pra mostrar o dia a dia do ganso ela poupa a galera de ver esse monte de pele Aí vem a galera comentando Ela sempre dá um jeito Então, né? Ela tá dando pro povo o que o povo quer ver? Imagino eu A Luca, ela vive querendo arrancar meu piercing achando que é comida Mas enfim, bora lá pra rotina Que amanhece eu coloco ela nesse cercadinho Que ela fica correndo o dia inteiro e brincando Uma coisa pra vocês, ela come muito Youtube, é só uma garota mostrando o ganso dela Não tem nada demais aqui, acredite em mim Na verdade, acho melhor eu parar de falar ganso também É o pato dela, pronto Receio de deixar ela aí na frente sozinha Então ela sempre fica em casa E pra ela ficar dentro de casa, a gente tem que colocar uma sacolinha na bunda Porque ela faz cocô o tempo inteiro Ela botou uma sacola na bunda do pato, véi Pode isso, eu acho que não Mas eu não tenho ideia, então não vou nem falar nada Já vi gente colocando sacola em cachorro Mas tá, continue Enquanto ela tá em casa dando uma voltinha Eu vou arrumar o lugarzinho que ela só dorme Lembrando que eu coloco só à noite ela aí, tá bom? Isso é muito fácil de limpar, não fica com cheiro ruim nenhum dentro desse banheiro Não, ela pode dizer o que quiser Eu não acredito que ela faz isso Foi só pra esse vídeo Definitivamente ela tem alguém pra limpar isso aí Ao menos eu não consigo acreditar que ela faz isso todo dia Não a Natália Valente que eu conheço Se eu tinha acabado de colocar o saquinho no bumbum dela, já tinha um monte de cocô Gente, a rotina é essa Todos os dias ela fica dentro de casa com a gente Só à noite que a gente guarda ela pra dormir É isso, temos um ganso com uma sacola na bunda E um cachorro colorido Não é grandes coisas, eu acho Mas vamos ver aqui o que a outra blogueirinha falou No caso essa Júlia Olimpo Com seus humildes 8.1 milhões de seguidores Eles estão me enviando muito o vídeo de uma menina Dançando com um filhote de ganso na mão Aliás, ela não tá dançando, ela tá sensualizando É, a Natália pode negar a vontade Mas esfregar a p*** na câmera enquanto faz uns movimentos É, no máximo uma dança sensual Se for pra chamar de dança Se a plataforma tá permitindo, né? É o que é Que cena mais ridícula, escrota Achei totalmente sem lógica, sem nexo nenhum Pra que segurar o animal pra fazer isso, né? Se ela quer mostrar o corpo dela, o problema é dela Bem-vinda ao TikTok Os caras usam bicho, a mãe, a avó, bebê O que tiver pra mostrar tá valendo, parece Vocês estão me mandando também pra eu colocar Uma sacolinha na margarida Pra ela parar de sujar o chão da minha casa Ah, virou uma dica agora Se tem um bicho sujando sua casa É só colocar uma sacola que se foda o bem-estar do bicho E gente, isso daí É, não existe primeiro Porque você coloca uma sacola Que nem é apropriado pra isso E ali vai acumular fezes E isso causa doença pro animal Então isso daí já tá totalmente errado É, eu não consigo acreditar que esses bichos Foram feitos pra ter uma sacola ali Ainda mais esses aí que ficam se sujando toda hora Mas beleza Quem escolhe ter esse tipo de pet em casa Já sabe que vai passar o dia inteiro sim Em vez de ficar dançando Rebolando Segurando o animal Não, vai passar o dia inteiro igual eu Limpando Ou mandou a braba Tudo bem que essa Júlia também Transformou os patos dela em influencers E até leva os bichos pra evento Então, não sei Só um biólogo pra dizer se é de boa Ficar submetendo o pato a esses estresses Ou se é maltrato isso Basicamente, talvez seja o sujo Falando do mal lavado aqui Talvez não Não sei Bora ver a resposta da outra No meu condomínio tem um lago Onde tinham vários filhotinhos de ganso E veio um outro ganso E começou a matar todos A minha mãe foi lá E salvou o último ganso que tinha Então é por isso que ela tá na minha casa hoje Até aí, tudo bem Não é isso que as pessoas tão criticando Não tem problema você ter um ganso É o que você faz com um ganso E não, a minha casa não é preparada pra ter um ganso Eu tenho vários outros animais Eu tenho coelho Eu tenho gato Eu tenho cachorro Eu tenho tartaruga Então eu não tava preparada pra ter um outro animal Beleza Ela não tava preparada Mas o que isso tem a ver com a dancinha Apesar de que reclamar da dancinha É meio que ser chato também Eu vou só deixar elas brigando aí Então, por favor Antes de você vir E falar que eu estou maltratando um animal Você pesquise antes Pra saber O enredo de tudo Eu não entendo como uma coisa anula a outra Ela salvou E não tem estrutura Logo, não tá maltratando Não que ela esteja errada Eu só acho que dava pra ela se defender bem melhor Já que ela não fez nada demais aqui Os meus cachorros comem o cocô da Daisy Isso faz mal pra eles Então é por isso que a melhor opção que eu tive Foi de colocar um saquinho plástico no bumbum dela Que não machuca Que não agride Ou ela podia deixar esse bicho com alguém que tivesse estrutura pra cuidar dele Sei lá Obviamente que eu estou com projetos pra fazer uma piscininha Pra deixar a vida dela mais confortável Mas isso demanda tempo Aí sim, já vi que vamos ser outros vídeos de bunda Quer dizer, de pato No TikTok dela Estão falando que eu sexualizei com um animal Em nenhum momento eu passei o ganso no meu corpo Eu fiz uma trend Não, estão falando que você sensualizou enquanto segurava um animal Não que sexualizou É diferente, tá? Então, por favor Pode falar tudo de mim Pode me xingar de qualquer coisa Mas não vem falar que eu maltrato animais Porque isso pega dentro do meu coração Ah, não, véi Eu achava que ela tinha aprendido com a tatuagem Por favor Não fica zoando, não Agora ela está falando pra não dizerem isso É óbvio que isso só vai fazer eles falarem mais É isso Briga de blogueirinhas que dizem amar animais Enquanto estressam animais Vai saber quem está certo aqui Valeu mesmo por ter me assistido até aqui Tamo junto e é só o começo Eu amo qualquer tipo de animal